Música Boa noite, hoje dia 12 de julho estamos com mais uma edição do nosso podcast Quem Pode É Elas, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Gravatá através da Secretaria da Mulher e do Centro de Referência da Mulher Então mais um momento em que estamos juntas e juntas a vocês nesse espaço que é um espaço de formação, um espaço de discussão se coloca como uma ferramenta que permite dar voz às mulheres às mulheres gravataenses, às mulheres do campo, da cidade e é um espaço amplo, diverso, onde iremos sempre estar trocando ideias tratando de temas importantes, temas que são relevantes para a nossa sociedade E hoje não seria diferente, nós estamos e vamos falar sobre o Dia da Mulher Negra Latina-Americana e Caribenha E desse modo nós estamos com uma convidada também muito especial que é a professora Iris Barbosa Iris é historiadora, pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira é mestra em História, professora da Rede Estadual e Municipal de Ensino aqui em Gravatá e também é coordenadora do Grupo Estadual de Mulheres Negras, Chica Manicongo Então, Iris, receba os nossos cumprimentos, as nossas saudações e dizer que é um prazer imenso poder estar com você na noite de hoje para a gente estar discutindo sobre essa temática tão importante e tão necessária Boa noite a todas, todos e todos Agradeço imensamente a Esther e a Secretaria da Mulher e toda a equipe dela que é maravilhosa, que eu admiro muito Estou conhecendo cada vez mais, quando eu conheço a equipe de Esther mais encantada com o trabalho das meninas, eu fico e honrar as nossas mais velhas, as nossas ancestrais porque elas correram para que hoje a gente pudesse caminhar É uma honra muito grande estar aqui para falar sobre essa temática que me é tão cara, que é a mulher negra Meu objeto de estudo enquanto historiadora, enquanto pesquisadora da história é esse, e só agradecer e poder contribuir, né? Algum, um pouquinho só, né? Porque eu tenho um conhecimento ainda pequeno mas espero contribuir com a discussão Isso aí, Iris Na realidade, a gratidão é toda nossa porque a gente fala que o tema é importante e necessário Você é necessária Nessa discussão é mais uma mulher, uma mulher negra que se levanta e que dá voz a tantas outras mulheres Nessa sua profissão brilhante, por vezes em glória Mas é um lugar onde você tem percorrido essa caminhada deixando sementes ao longo do caminho fazendo com que tantas outras mulheres se orgulhem da sua condição se orgulhem da sua ancestralidade, da sua negritude Embora, mesmo em pleno século XXI a gente ainda vive situações que nos levam a lamentar que nos levam a nos preocupar diante de tanta coisa que acontece com a mulher e, sobretudo, com a mulher negra Então, por isso que esse é um espaço de voz E vamos estar discutindo, vamos estar debatendo Inclusive pedindo que as pessoas possam estar entrando interagindo conosco dando a sua opinião, dando as suas contribuições E é isso O nosso podcast de hoje, Iris ele é dedicado ao legado de grandes mulheres negras na nossa história Mulheres, inclusive, que foram para a linha de frente Mulheres muito potentes e que começaram essa discussão e deixando para a gente esse legado Que, para citar algumas delas a própria Tereza de Benguela a Dandara dos Palmares para citar algumas dessas mulheres Leci Brandão Marielle Franco Rafaela Silva que é a nossa judoca campeã olímpica Também a Erika Hilton uma mulher que ocupa um espaço difícil que é o universo político partidário Mas uma mulher de muita força que vem aí endossando o cordão de temas importantes E a gente sabe que não é fácil para ela estar lá A gente não vai nem entrar nesse método de um universo tão denso, difícil Mas ela, assim como outras mulheres se coloca nesse lugar com muita perseverança Então é a ela que também dedicamos o nosso podcast de hoje E a nossa professora Iris Barbosa A você também nesse lugar como essa professora como eu já disse reafirmo tão necessária nos dias atuais E tanto a rede de ensino municipal quanto a rede de ensino estadual deve ficar muito feliz e honrada por ter você Isso E a Esther Gomes também Obrigada A Esther Gomes a mãe de Esther a minha mãe as nossas avós Lélia Gonzalez Beatriz Nascimento que foram elas que começaram essa luta com o feminismo negro lá na década de 80 70 e 80 quando a gente vivia a ditadura militar ainda A nossa ministra da Igualdade Racial a Aniele Franco A irmã de Marielle que Esther já também citou A outras mulheres A primeira ministra da Igualdade Racial A ministra da Cultura Margarete Menezes que é uma liderança não só na música mas ela tem uma participação ativa na política e nessa luta também pela valorização da população negra Então são inúmeras mulheres a Luísa Maim por exemplo já falando da Bahia voltando para a Bahia já com Margarete Luísa Maim que é essa líder baiana também não baiana mas escravos trazidos para a Bahia além da Luísa Maim a gente tem também que vivenciou essa semana Maria Filipa também lá da Bahia outra líder que ela liderou historicamente falando claro ela liderou a expulsão dos portugueses já depois que o Brasil em tese era independente porque a lei apareceu do Brasil em 1822 mas em 1823 como a gente sabe na verdade só foi uma independência no papel porque nós continuamos sendo governados por portugueses o imperador Dom Pedro I depois Dom Pedro II mas lá na Bahia eles se anteciparam nessa luta e Maria Filipa foi líder para expulsar os portugueses ela incentivou as outras mulheres a queimar os navios das tropas portugueses e foi essa semana foi o bicentenário dia 2 de julho então também outra mulher muito importante a história ela apagou a participação de mulheres negras se as mulheres foram esquecidas as mulheres negras como eram vistas como não mulheres elas tinham que trabalhar tanto quanto os homens fazer sexo com os brancos eram objetos sexuais objetos de desejo do homem do homem branco mas não eram vistas como mulheres mas só como burros de carga para além de trabalhar tanto quanto os homens negros ainda carregar filhos dos brancos então a história invisibiliza muito essas mulheres e a luta hoje em dia que a gente está continuando e para a gente conhecer essas mulheres que a gente conhece ainda bem pouquinhas são poucos recortes que a gente conhece vieram muitas outras antes dessas que a gente citou para fazer dar essa visibilidade então vejam na luta da independência na luta por direitos básicos como creche por exemplo que também é uma luta que as mulheres encabeçam para que os filhos sobrevivam porque enquanto as mulheres brancas lutam para que seus filhos não sejam machistas as mulheres negras lutam para que seus filhos sobrevivam à infância e à adolescência porque a gente sabe que essas mulheres que são de maioria de mães solo no Brasil são as famílias dessas mulheres que são por inúmeras razões que a gente nem cabe discutir porque enfim a doloridade é que sustenta essas mulheres já que elas não são objeto do amor nem dos homens brancos nem dos homens negros e nem de ninguém então elas como chefes de família elas têm que essa luta delas é diária a gente vê por exemplo a mãe do menino Miguel que até hoje luta por justiça uma coisa que seria tão óbvia se a criança fosse branca essa mãe não teria passado um décimo da dor que ela passa até hoje é verdade gente a gente fica aqui assim o dia inteiro ouvindo a professora Iris pela sua bagagem pelo seu conhecimento pelo seu empoderamento e é isso realmente que a gente precisa disseminar né tendo a porta da educação como essa como essa porta capaz né de informar de resgatar a história porque como você bem diz a gente tem assim uma uma quantidade imensa de de mulheres que a gente poderia mencionar aqui né trazendo como mulheres para muito bem exemplificar essa data né nós citamos algumas mas você complementou com outras tão importante quanto cada uma com a sua história mas a gente sabe que teríamos aqui muito mais mulheres e acrescento inclusive que é também um um programa dedicado né uma edição dedicada a todas as mulheres que foram escravizadas que tiveram nesse lugar né de tanto sofrimento e que por muitas vezes tivemos que ter o conhecimento dessa história de forma distorcida então que bom que hoje isso de alguma maneira não é vem mudando e é possível no seu caso e seguramente em outras tantas professoras e professores que tem esse compromisso e essa responsabilidade com a história não é tem desconstruído uma história que foi contada e que foi e ainda é conveniente a muita gente então essa oportunidade seguramente suas alunas seus alunos os que já passaram por você os que passam tem a oportunidade de conhecer a história na sua essência não é e a gente tirar essa condição tão romantizada que por vezes é dada e que a gente sabe que não foi assim então é essa potência de fato essa data ela é muito expressiva ela é muito significativa onde a gente tem essa oportunidade de estar falando para as pessoas não é para que elas possam estar inclusive pesquisando obviamente depois dessa nossa fala que de alguma maneira por mais informações importantes que tragam mas a gente sabe que é apenas uma parcela mínima mas que a gente convida as pessoas a pesquisarem em sites sérios que de fato falam da história como ela aconteceu efetivamente e dizer que a gente trazendo para os dias atuais a gente fica muito feliz em contribuir minimamente não é com esses espaços porque a Secretaria da Mulher ela tem a diretoria que é a diretoria de cidadania e diversidade e que também abarca essa discussão não é da igualdade racial da discussão da negritude da mulher nesses espaços os mais variados espaços de poder na sua condição de ser mulher que por si só a gente já sabe como é que como é que tem se configurado e mais ainda na condição de mulher negra então Iris a gente já entrando no que já estamos dentro porque não é uma discussão que nos chama é uma discussão que ela é muito ela nos instiga realmente a estarmos ampliando esse campo eu já queria que você pudesse discorrer um pouquinho e a gente ir conversando sobre o que é ser mulher negra bem ser mulher negra é uma questão muito importante e que ela é importante tanto desse ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático na teoria nós somos esse conjunto de mulheres esse grupo imenso de mulheres a maioria da população brasileira inclusive segundo os dados dos últimos censos e esse número não muda mesmo que as pessoas se autodeclarem no último censo que é 2020 a gente viu que aumentou a população que se declarou preta mas a população que se declarou parda ela continua mais ou menos na mesma margem então e como a maioria da população brasileira é mulher então as mulheres negras por consequência são a maioria da população e também é uma questão importante do ponto de vista prático porque a gente tem que entender que cada mulher negra tem a sua experiência individual mas no coletivo enquanto grupo ser mulher negra tem toda uma gama de dificuldades porque como a gente começou a falar anteriormente são as mulheres negras que chefiam a maioria das famílias que são solo mães solos são as que recebem menos sempre do que os homens brancos e do que as mulheres brancas são as que são as maiores vítimas de feminicídio para as mulheres mulheres negras trans ainda o trans feminicídio quando elas são dissidentes de gênero como a gente começou a falar mulheres lésbicas mulheres trans aí sim é que a coisa fica ainda mais intensa e mais difícil porque até os direitos básicos que a gente sabe que o SUS é maravilhoso mas tem as suas falhas e para a população que é mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstétrica por exemplo já que as pessoas não tem o mínimo cuidado e o mínimo respeito por essas mulheres e até os corpos mesmo das mulheres negras são os mais desrespeitados porque elas ainda são vistas como objeto do desejo mas não como objeto do amor romântico não vistas como projeto de vida para construir uma família então são essas mulheres por isso que existe tanto essa discussão nas redes sociais sobre o que é a solidão da mulher negra e aí entra naquela questão da palmitagem mas elas só querem ficar com os brancos mas se os homens negros não prestem atenção nessas mulheres com quem é que elas vão terminar se relacionando com homens brancos então a gente tem essa dívida histórica a luta por reparação histórica graças às políticas públicas como as cotas sociais a gente tem hoje em dia que as mulheres negras encabeçam o público universitário do Brasil então a gente tem muitas médicas muitas advogadas mas agora que a gente vai ter a primeira nomeação de ministra negra para o judiciário brasileiro então vejam a dívida histórica que a gente tem para compensar na nossa cidade por exemplo a gente não tem nenhuma vereadora mulher e muito menos mulher negra a gente tem Ester ainda bem um mínimo assim infelizmente só Ester como mulher negra ocupando um cargo na gestão municipal e esse espaço também serve para a gente pensar essas questões porque às vezes passa batido por todo mundo ah não mas já tem mulheres ali mas as poucas mulheres que tem ainda são de maioria branca porque as mulheres negras são essas que ocupam as periferias então a luta delas é por coisas básicas como por exemplo fazer uma mamografia no tempo certo ser bem atendida no postinho já que o corpo da mulher negra e a saúde íntima da mulher negra não é igual da mulher branca mas as pessoas nem isso tem então no questionário quando a gente vai no postinho é uma luta também das mulheres negras que lá discrimina sua raça porque são questões diferentes são questões muito amplas e diferentes o corpo por exemplo até uma questão de nutrição quando você vai para o IMC o IMC que a gente vê é um dado do século XIX e feito para corpos de padrões europeus sendo que a maioria das mulheres negras não tem esse padrão de corpo então elas sempre vão ter uma dificuldade desse jeito até a roupa até as roupas que a gente pensa ah não mais roupa sim mas se a mulher negra ela tem outras diferenças nos corpos principalmente as mulheres retintas e aí o corpo dela não é o padrão europeu não é o padrão da mulher branca e veja que até nisso há uma dificuldade então assim ser mulher negra existem esses desafios cotidianos além do racismo nosso de cada dia porque o brasileiro a nação brasileira ela insiste em dizer que não é racista porque a gente pensa que o racismo só vem como lá nos Estados Unidos por exemplo que é o racismo institucionalizado que é aquele a separação racial muito clara entre brancos e negros e sempre houve inclusive com regimes separatistas mesmo durante as décadas de 20, 30, 40 até 70 e os resquícios estão lá aqui no Brasil por conta da questão da miscigenação racial que os historiadores e sociólogos e antropólogos diziam que os negros no Brasil iam acabar porque todo mundo estava se unindo negros e brancos então não existia racismo porque os negros estavam em via de acabar e os indígenas também todo mundo ia ser incorporado e embranquecido então são propagadores dessa ideia Gilberto Freire Monteiro Lobato que são pessoas de nome no Brasil até hoje admirados e tantos outros então essa questão as pessoas insistem em dizer que não existia racismo porque em tese todo mundo podia acessar todos os lugares todo mundo podia acessar todos os bens mas na prática isso não existe porque o racismo no Brasil ele é estrutural então é dentro das estruturas que a gente vai achar seja na política seja nas escolas seja no interior daquela loja de marca que só contrata meninas brancas porque um dos requisitos é ter boa aparência e boa aparência significa ser branca com cabelo lisinho certo sem nada que chame muita atenção professoras advogadas e tantas outras que a gente vê hoje em dia as denúncias até pelo cabelo ser afro a pessoa é discriminada quanto mais acessar certos espaços por que que meninas e meninos negros são seguidos em shoppings e lugares assim isso é racismo estrutural por que que a gente não estuda tanto como Esther citou no começo a história como ela de fato foi por que quando a gente vai estudar a gente história a gente só vê personagens brancos de preferência que tenham ligação com os personagens europeus que a gente possa fazer uma associação com a história europeia e quando a gente passa para a história negra é como se fosse uma coisa inferior uma coisa menor que não é tão legal a literatura não é tão boa mas na verdade todas essas questões que eu levantei são questões que a gente tem que olhar porque fazem parte desse racismo estrutural quem diz esse conceito o professor Silvio Almeida que hoje ele é ministro dos direitos humanos do Brasil e ele tem ele desenvolveu esse conceito de racismo estrutural para outras pessoas outros grandes estudiosos eles não chamam de racismo estrutural mas de racismo à brasileira que a ideia por exemplo de Lélia Gonzalez uma grande que eu recomendo a leitura da obra dela uma grande antropóloga historiadora geógrafa e política porque era uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores e clutou pelas diretas fundadora do movimento negro fundadora do movimento feminista negro no Brasil uma das que encabeça a luta que a gente está falando hoje que é Os Olhos das Pretas e ela fala do racismo à brasileira que é justamente esse racismo que nega que é racista se nega ah não no Brasil veja por exemplo a minha empregada ela aceita muito isso a minha empregada é quase da família ela mora naquele quartinho mas ela é quase da minha família mas na verdade não é porque ninguém vai tratar ninguém da família trabalhando a legislação diz 44 horas de trabalho semanais elas trabalham de 60 ou mais moram na casa dormem no quartinho da empregada como é que ela é da sua família? a gente está vendo os casos de trabalho análogo à escravidão e geralmente são essas pessoas que eles estão que o Ministério do Trabalho está resgatando quem são? mulheres negras então a gente vê aí como nós enquanto país ainda somos muito racistas nós somos racistas então a gente tem que admitir nós somos um país racista nós somos um país machista nós somos um país transfóbico para que a gente admitindo e trate desses assuntos desconfortáveis a gente consiga se desconstruir né e melhorar porque o feminismo negro outra ideia muito legal eles têm um projeto elas têm um projeto de sociedade existe um projeto de sociedade então se a gente se desconstrói e presta atenção na outra nos outros nos jovens a gente vai se desconstruir a gente vai construir um país melhor uma nação melhor que preze pelo bem viver né pela restauração histórica para que não só 2% seja rico e o resto sofra na fila do SUS esperando um tratamento para o câncer né mas que todos possamos ter né eu sei que é uma ideia utópica né mas que todos pelo menos possamos ter um nível de bem-estar desejável né não é uma coisa impossível nós conseguiríamos se a gente conseguisse se desconstruir desconstruir nossos preconceitos desconstruir nossas políticas que são destrutivas né da mente da saúde mental dos jovens da saúde mental das mulheres negras da saúde mental de quem é do público LGBTQI e PN+. né então nós conseguiríamos fazer isso e é justamente isso que o feminismo negro traz para a gente de avanço no pensamento perfeito professora Iris é uma verdadeira aula e é repito assim é muito bom poder ouvir porque a gente tem a possibilidade de ampliar o campo dos saberes né e de alguma forma se revestir de mais de mais conhecimento e consequentemente de argumentos para que a gente possa de fato estar desconstruindo certos discursos que insistem em se se colocar como um lugar de verdade né você falou aí da questão do racismo estrutural isso é algo né é fato e é nefasto inclusive a gente tem visto isso se levantar com muita força infelizmente acontece mas por outro lado felizmente que a gente tem as mídias a gente tem as redes sociais para de alguma forma jogar isso para o mundo e deixar e a gente realmente deixar de fingir que ele não que ele não existe ele existe né é um fato é danoso é nefasto e a gente escuta relatos assim os mais absurdos como você citou aí né várias situações que a gente teria aqui rapidamente para trazer como exemplo mas dizer que a gente é preciso falar sobre é preciso realmente a gente massificar essa discussão ampliar essa discussão porque ela é verdadeira lamentavelmente né o que se mais quer uma parcela grande da sociedade é legitimar né esse racismo estrutural mascarado da fala de que isso não existe né que é mimimi enfim essas falas que a gente não precisa nem estar repetindo aqui porque a temática que a gente está discutindo já vem como né um componente necessário para a gente de alguma maneira combater enfrentar isso aí e a outra questão que você traz assim também né aponta de forma muito importante é justamente o trabalho análogo à escravidão e a gente tem visto isso de uma maneira não é que nos deixa assim estupefatas é algo assustador né são casos e casos e que mais uma vez estão sendo jogados na mídia e aí a gente consegue pelo menos nesses casos esse ciclo ser quebrado né mas a gente sabe que existe uma outra gama imensa de pessoas que estão vivendo hoje nessa situação pessoas de mais idade pessoas de menos idade como a gente tem visto de várias formas na sociedade não é e muitas vezes isso vem sendo feito por por aquelas pessoas que tem a obrigação que mais deveriam combater mas infelizmente está lá né e a gente sente até um alívio é um misto né de tristeza de frustração de decepção mas ao mesmo tempo é um alívio quando a gente vê que esse ciclo de alguma forma foi quebrado eu sinto isso quando eu vejo as matérias as imagens eu digo meu Deus que bom não é que esse ciclo foi interrompido de alguma forma o ministério do trabalho também no exercício da sua função buscando né as reparações mas a gente sabe que o que foi de destrutivo na vida daquela mulher daquele homem que foi colocado nessa condição é algo irreparável isso né então assim Iris ainda dentro dessa nossa discussão e trazendo a baila justamente o dia 27 de julho não é que é o que o que fala do né do dia da mulher negra latino-americana e caribenha a gente tem várias imagens de mulheres mas a gente tem né Tereza de Benguela como essa referência na história e eu queria que você falasse um pouco né falasse um pouco justamente dessa mulher né que a existência do dia 27 tá muito relacionado a ela né essencialmente então fala um pouco pra nós pronto é rapidamente Tereza de Benguela ela foi a líder do quilombo Caritere Caritere que depois quando depois da morte de Tereza vira quilombo do piolho porque anteriormente a ela que liderava o quilombo de Caritere era José do piolho que alguns historiadores dizem que era o marido dela outros dizem que era somente o mais velho que liderava o quilombo o quilombo de Caritere ele fica no atual Mato Grosso e tem a ver com as minas da região né ao redor e aí esse quilombo do Caritere a importância histórica dele a importância da figura de Tereza é porque com ela Tereza só rapidamente Benguela porque Benguela é o porto de onde ela sai o porto de Angola quando ela é presa né capturada e vendida como escrava né como escravizada nunca usar o termo escravo nem porque escravo seria a condição e a pessoa não nasce escrava ela foi escravizada então quando Tereza é capturada escravizada ela é vendida lá no porto de Benguela que hoje faz parte do atual país de Angola né muitos dos nossos ancestrais eles são dessa região Congo Benguela e alguns né poucos da Nigéria que são os que falam por exemplo Yorubá né o Yorubá é dessas dessas nações que hoje a gente conhece como país Nigéria Dalmé também né República do Dalmé também vieram muitos escravos escravizados para aqui para o Brasil nesses portos né dessa região mas Tereza saiu ela nasce em 1700 né começando finalzinho do século 16 e o melhor 17 e começo do século 18 ela vem para o Brasil e fica nessa região trabalhando em Minas mas ela resolve fugir ela e outros tantos né escravizados junto com indígenas da região também então eles formam esse quilombo né o quilombo de Cariterê existiam mais de 100 pessoas no quilombo do Cariterê era um quilombo muito organizado que inclusive comercializava os produtos excedentes que eles faziam lá né então além do artesanato eles plantavam iame feijão arroz para subsistência e o excedente eles vendiam então eles ainda tinham essa relação comercial com pessoas da região onde eles moravam lá no Mato Grosso além disso existia a questão da formação né política porque as pessoas entendem o quilombo somente como um bando de negros fugidios mas não é isso o quilombo dos palmares por exemplo durante mais de um século quando ele existiu eles tinham assim uma organização que dava inveja por isso mesmo chama nação de palmares né como se fosse um país dentro do Brasil né dentro de Pernambuco que hoje é Alagoas e o Caritere também era nesse sentido então principalmente com Tereza que era muito organizada então existia toda uma questão de discutir estratégia discutir estratégia de resistência como é que a gente vai se organizar como é que a gente vai educar nossas crianças porque isso é uma tradição africana né eles trazem da África aqui no Brasil eles remontam isso é uma das características dos africanos no Brasil eles recriam né a gente chama na história a forma cultural africana de fazer as coisas na África vem pro Brasil porque as pessoas acham que ah não há uma culturação foi tudo eliminado mas não a cultura se transforma e eles transformaram desse jeito por exemplo Tereza é importante também porque a gente sabe que quem manteve as tradições foram as mulheres aqui né no Brasil as mulheres africanas e afro-brasileiras mantiveram as tradições é diferente de África porque em África geralmente os chefes das famílias são as pessoas mais velhas nas famílias brancas geralmente são os homens mas quando a gente trabalha com essa forma africana são as mulheres elas são detentoras do conhecimento são as mulheres mais velhas por exemplo pra gente entender e fazer uma analogia mais fácil é a filosofia de terreiro terreiro do candomblé então lá no candomblé nas nações de candomblé as mulheres mais velhas são as responsáveis né são as ialorixás ou iabás também palavras africanas que significam as mais velhas que tem o conhecimento então Tereza tem esse nível de importância porque ela além de ter essa característica de fomentar as tradições ela também era uma guerreira aguerrida que assim lutou com unhas e dentes pra manter o quilombo do caritere de pé infelizmente em 1775 ela foi assassinada mas alguns anos depois o quilombo voltou com outra organização e aí sim foi rebatizado de quilombo do piolho e sobreviveu até 1795 o legado o legado de Tereza está na documentação histórica ela demorou pra ser encontrada né pra ser vista como realmente existente porque ainda na historiografia branca eles ainda duvidam por exemplo da existência de Dandara de Palmares duvidam da existência de Aquatune ou Aquatirene que é a mesma pessoa só com nomes diferentes porque de Luísa Maim por exemplo que é líder da Revolução dos Malês da Revolta dos Malês na Bahia que eu falei no começo eles duvidam da existência dela só que Tereza existe lá os relatos porque os quilombos eram muito atacados então eles tem lá dizendo que foram no quilombo tentaram assassinar tentaram dizimar o quilombo e quando Tereza foi finalmente capturada e assassinada então existe toda essa gama de importância e ainda mais pelo lugar do quilombo do Caritere porque os quilombos terminam ficando tradicionalmente só Palmares e mais alguns mas não esses e menos ainda no interior do Brasil ou nessa parte que é a região centro-oeste Mato Grosso que infelizmente é um núcleo bastante complicado porque lá é o núcleo do agronegócio então eles realmente não dão muita importância essa história negra nem as pessoas negras dessa região então espero ter respondido um pouquinho sobre Tereza e da importância dela seguramente mais uma é um é um ponto da história que a gente tem a oportunidade de conhecer porque porque essas datas tem a sua relevância a sua importância eu sempre digo a gente precisa fazer bom uso não é porque infelizmente novamente a gente diz que a história por si só tem pessoas que se encarregam de querer de alguma maneira fazer com que isso seja esquecido ou não tão lembrado pela importância que tem mas quando nós temos essas datas é também uma oportunidade para que a gente possa estar disseminando para que a gente possa estar resgatando para que a gente possa estar falando sobre da maneira legítima e como de fato se deu porque não é apenas o 27 de julho e que teve essa denominação não chegamos aí em razão de toda uma história e que você muito sabiamente apresentou com a sua explanação a história dessa mulher de uma mulher tão valente de uma mulher tão potente e que se colocou lá atrás já de forma tão defensiva inclusive para estarmos nos dias atuais então essa memória ela precisa ser preservada ela precisa realmente ser reverenciada pela sua importância assim como Iris a gente você fez uma menção rápida por exemplo ao julho das pretas que é também um movimento que foi constituído a partir de um espaço de luta um espaço de fala das pessoas negras das mulheres negras por isso que é o julho das pretas então eu queria também que você falasse um pouco até porque nós estamos no julho das pretas não é e que pudesse para a gente estar trazendo um pouco acerca também do nascedouro dessa data da importância da sua constituição bem o julho das pretas existe graças aqui no Brasil eu vou pontuar algumas datas importantes porque a mania de historiador é sempre assim se apegar a fazer todo um contexto histórico para chegar no ponto mas quando dá a formação do movimento de mulheres negras e aí é importante a gente pontuar algumas personagens bem importantes por exemplo Benedita da Silva que até hoje é deputada uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores e que morava na periferia do Rio de Janeiro e ela era líder comunitária ela se juntou com outras líderes comunitárias lá no Morro do Piolho no Rio de Janeiro e fundou elas faziam essas reuniões esporádicas a partir da segunda metade da década de 80 para justamente discutir com as mulheres de lá o que é importante para a comunidade quais são os pontos importantes a gente não tem a gente está falando da década de 80 então a vida hoje está um pouquinho melhor mas naquela época a gente ainda estava saindo da ditadura militar estava se redemocratizando o SUS como a gente conhece não era assim tão amplo não existia bolsas famílias nem essas políticas públicas que visam a melhoria social não existia nada disso então assim era uma vida ainda mais complicada para essas mulheres de periferia de comunidades então elas faziam esses encontros além disso existiam os grupos dentro do movimento negro só de mulheres lembrando que a importância das mulheres na fundação do movimento negro movimento negro esse da redemocratização a gente está falando da década de 70 80 mas movimento negro sempre existiu com outros nomes desde que foram escravizadas as pessoas que elas lutam para resistir então sempre houve movimento negro eu defendo essa ideia pelo menos enquanto historiadora e aí mas e tiveram outros grêmios grêmios clubes e por exemplo a Carolina Maria de Jesus por exemplo ela também do jeito dela com a escrita dela também é um movimento há um movimento além de mulheres negras porque ela incentiva outras mulheres também a escrever o primeiro romance brasileiro escrito por uma mulher negra também que é a Úrsula também vem bem de antes então por isso que é sempre importante a gente ressaltar que o movimento negro não é só de agora porque infelizmente os jovens por falta de as redes sociais são importantes mas elas também ali é tudo muito líquido como dizia Bauman então assim é tudo líquido tudo se dissipa muito fácil no ar então fica tudo muito fragmentado e as pessoas às vezes acham ah não só a gente que discute o que é feminismo o que é empoderamento esses são conceitos novos mas que já se já se praticam há muito tempo então essas mulheres da década de 80 como Benedita da Silva Lélia Gonzales elas se juntavam lá faziam as reuniões daí elas começaram depois de 80 no ano de 88 elas fizeram o primeiro encontro nacional de mulheres negras nesse encontro que foi em Bertioga lá no interior de São Paulo já foram mulheres do Ileae mulheres de Pernambuco muitas mulheres de Pernambuco mulheres do Brasil inteiro do Ileae lá da Bahia já tinha sido fundada então elas foram do Ileae do Olodum de blocos afros de Pernambuco uma imensidão de mulheres negras empregadas domésticas mulheres negras que trabalham trabalhadoras do sexo né e muitas outras que são essas mulheres que para a sociedade são invisibilizadas totalmente né mulheres trabalhadoras do sexo mulheres empregadas domésticas para discutir as políticas que de reparação para elas né no resto da América a comunicação entre universidades e entre movimentos de vários lugares vai juntando e vamos formar vai fundando vamos conversar e vamos tentar fazer um movimento que seja para toda a América Latina né e Caribe nações essas nações né tirando a menos o povo da América do Norte não que elas não participem mas é que a gente está falando aqui do feminismo do sul certo do sul do mundo né que ou seja abaixo da linha do Equador e as nações caribenhas a primeira dessas reuniões né ela foi em 92 elas conseguiram fazer esse congresso internacional esse encontro internacional de mulheres negras né que foi lá na República Dominicana a partir daí elas definiram essa pauta né que é mulheres fundaram né junto à ONU mulheres em rede né e essas mulheres em rede cada país cada nação vai ter né o seu grupo o seu grupamento de mulheres em rede o Brasil como essa imensidão né um país continental então a gente tem todos os estados né tem aqui em Pernambuco a rede de mulheres negras de Pernambuco né que faz um trabalho bem importante além disso aqui em Pernambuco a gente já teve os encontros bem importantes que foi por exemplo em Garanhuns quando teve na década de 90 o encontro foi o que fomentou né assim a nível nacional essas discussões né porque a gente às vezes nem conhece muito bem essa história mas assim pra gente ter essa noção que as mulheres militantes e mulheres de luta elas estão aqui presentes há muitos muitos anos mesmo então foi de Garanhuns que surgiu né assim que deslanchou pro resto do país esses encontros e esses eventos aí essa questão escolheram o mês de julho né porque foi o primeiro evento escolheram Tereza de Benguela como marco aqui do Brasil e todos os anos a gente tem essa programação extensa de congressos de agora né depois da pandemia com muitas lives né congressos que são comunicações simultâneas em vários lugares do Brasil né vários eventos ao longo do Brasil e pra discutir pra fomentar a cultura pra falar poesia pra falar islã pra mostrar os corpos divergentes né e a produção tanto acadêmica como a produção cultural né porque a gente não pode restringir as discussões somente a academia porque não só se é feminista quando se frequenta a universidade por exemplo todas nós podemos né principalmente as mulheres né podemos e pro nosso bem-estar e sobrevivência devemos né ser feministas né defender as outras e lutar na coletividade né mas aí a importância desses olhos das pretas é essa porque além de discutir a questão política é graças aos olhos das pretas por exemplo que inspira meninas a por exemplo serem candidatas a deputadas a gente tem esse congresso atual embora seja uma quantidade ainda muito pequena mas a gente tem um número maior de mulheres negras a gente tem por exemplo mulheres trans né como a gente falou no começo no começo quer dizer da Erika Hilton e uma mulher branca que é a Dula Saliberti também né que é também mulher trans a gente tem por exemplo mulheres do MST como a Rosa Morim daqui de Pernambuco a gente tem mulheres de quilombo né na Câmara dos Deputados que antigamente nem eram assim bem difícil de se cogitar que isso acontecesse a gente por exemplo só tem nas diretas já na constituinte do Brasil apenas Benedita da Silva como deputada da constituinte mulher negra só Benedita ela começou lá atrás como eu disse no movimento de mulheres negras e ela até hoje permanece né como deputada né a deputada mais longeva né pois é e esses movimentos é importante né que a gente ressalte tanto o Júlio das Pretas rede de mulheres negras então trazendo para para os dias atuais e é como você diz e é importante a gente reforçar isso são espaços né legítimos importantes e que chamam para para discussão e que deles também é possível a gente poder efetivamente perceber avanços né encaminhamentos sólidos coisas concretas ainda muito pouco se a gente for é claro a gente precisa é comemorar cada digamos assim cada conquista mas a gente sabe também que ainda tem muito a caminhar mas hoje ele está totalmente linkado ao passado recente e mais uma vez a importância de sempre que a gente ter oportunidade de falar do Júlio das Pretas e de tantos outros movimentos espalhados em todo nosso país eles são frutos de toda uma luta não é de um passado recente e que historicamente ainda precisa estar sendo falado né precisa que que a gente esteja disseminando e sobretudo envolvendo não é o maior número de pessoas jovens né de meninas de meninos de pessoas que que de fato compreendam a história se apropriem das informações e sejam esses agentes multiplicadores não é para que a gente possa estar para que esses movimentos possam estar dando frutos e e tudo na realidade desemboca na importância da implantação e de implementação de políticas públicas políticas públicas afirmativas né políticas públicas que são é traçadas pensadas e fomentadas por pessoas que realmente não é é tem a identificação com aquela causa tem um compromisso com as causas então é a gente também né enquanto gestão pública municipal enquanto secretaria da mulher e nesse espaço onde a gente tem trazido essa discussão a gente sabe também que a gente precisa ainda ampliar muito mais esse campo mas são essas ações são essas iniciativas que de alguma forma também conseguem alcançar não é tantas tantas outras pessoas para estarem conosco então assim nós já tivemos outros momentos né repito assim a importância de a gente estar com a professora Iris que é essa potência né como a gente pode estar vendo e que e que traz reúne em si tanto no campo da teoria que é de uma expressividade tremenda quanto na prática com as suas atividades com as suas ações efetivas se juntando conosco também né na formulação dessas políticas trazendo para a roda do diálogo temáticas importantes discutindo a gente fala sobre documentários que a gente apresenta cine debates que a gente permite não é de alguma forma que as meninas que os meninos façam suas reflexões que devolvam para a gente saberes importantíssimos a partir dos seus entendimentos e isso são conquistas e que eu tenho certeza assim deixam a nós muito felizes e seguramente a você também eu acho que é como se fosse assim uma reafirmação uma concretização de olhar e dizer a gente está no caminho certo a gente está fazendo a nossa parte de uma forma que faça sentido para a gente e para essa nova geração que desponta de alguma forma que se isso não for preservado se isso não for cultivado não for resgatado se perde e isso é tudo que não pode acontecer com certeza não é isso o grupo de mulheres negras que a gente fundou na escola Erendevaldo Borges graças a sugestão de Esther e está no segundo ano de funcionamento e é um espaço maravilhoso porque é a vez das meninas falarem elas sempre é uma coisa que os adolescentes quando você convive muito com meninas e meninas e meninos adolescentes eles sempre falam isso que as pessoas não escutam não entendem eles mais como criança mas também eles não são adultos então eles estão nesse limbo e que as pessoas têm uma dificuldade de parar e escutar o que eles têm a dizer e eles têm muito a dizer porque eles têm um nível de potência assim imensa e que precisa ser escutada precisa ser não pode pensar o futuro deles sem eles então assim daí a importância desse grupo de meninas né importantíssima Iris quero dizer inclusive que pra gente isso só vem agregar vem reforçar de uma forma assim muito importante porque como eu disse inclusive aproveito a oportunidade pra dizer as meninas negras que não participam nem do seu grupo e ainda não conhecem o espaço da diretoria de cidadania e diversidade da secretaria da mulher que o façam que nos procurem que nós estamos de portas abertas pra estarmos recebendo e engrossando esse cordão fazendo com que cada vez mais as meninas possam se juntar a nós nós tivemos recentemente uma oficina de turbantes maravilhosa e que assim a importância de a gente ver que o que o que trouxe até chegarmos no turbante propriamente dito mas a oportunidade de a gente falar da história das nossas ancestralidades de uma forma assim tão enriquecedora e tão bonita e assim as meninas já estão dando alguns sinais ali porque a gente já está caminhando pra finalização do nosso podcast mas eu ainda queria aproveitar antes de passar pra nossa convidada pra ela fazer as considerações finais também falar que o Júlio das Pretas ela vai pra sua décima primeira edição tendo como temática Mulheres Negras em Marcha para Reparação e Bem Viver então assim um tema importantíssimo e que está alincado com a Marcha Nacional das Mulheres Negras que vai acontecer no ano de 2025 então não tem nada é à toa tudo está dialogando de forma a gente está aí nessas linhas de frente através das nossas práticas através das nossas vozes poder estar cada vez mais de alguma forma contribuindo para a mudança na sociedade ainda tão machista não é? uma sociedade ainda que trata a mulher de forma como como vemos né? constantemente e essa questão do racismo mesmo que é preciso enfrentar e combater e quero mostrar aqui os livros que a gente recebeu de presente da nossa professora Iris então para vocês verem aqui nós estamos com pequeno manual antirracista de Jamila Ribeiro presente pelas mãos da professora Iris que é para deixar nosso espaço de leitura mais enriquecido o Torto Arado de Itamar Vieira Júnior inclusive vencedor dos prêmios Oceanos e Jabuti essa maravilha né? que esse me permitam fui presenteada em razão do meu aniversário que foi recente dia 6 de julho de Viola Davis em busca de mim uma coisa maravilhosa e também nós recebemos o pensamento feminista conceitos fundamentais então Iris receba nossa gratidão tenha certeza que nós vamos fazer muito bom uso né? inclusive nosso espaço de leitura também é um espaço aberto para que o seu grupo e outros grupos né? de meninas das escolas nas quais você leciona possam estar usando desse espaço que é o que é o que faz sentido para todas nós e eu queria que você fizesse as suas considerações mas dizer a vocês que esse diálogo ele continua né? para além daqui do nosso podcast porque repetindo que eles é uma parceira a escola estadual Devaldo Borges né? a rede pública de ensino no município é também um espaço de muita parceria onde a gente está sempre buscando fortalecer cada vez mais as nossas discussões e com isso formular nossas políticas de forma coletiva e legítima porque não temos pretensão de fazer nada sozinhas isso então nosso muito muito obrigada querida Iris né? por essa oportunidade por você ter aceito o nosso convite e por você nos trazer assim essa aula incrível né? de história e de maneira assim tão com tanta sabedoria e com a linguagem tão acessível e que a gente fica aqui assim né? deslumbradas muita gratidão a você Esther é sempre muito gentil né? eu nem sou assim não sou muito de falar em público nem nada mas Leleca me convenceu depois do convite né? eu lembrei de algo que as minhas amigas sempre dizem ocupe os espaços e que Esther também comentou no começo né? eu nem sou essa pessoa que tá muito na exposição eu prefiro trabalhar nos bastidores mas desde que eu concluí o mestrado eu tô tentando né? assim mudar um pouquinho essa a minha timidez e assim eu reforço né? meu agradecimento né? do fundo do coração porque foi um momento assim maravilhoso de troca né? uma pessoa com Esther super inteligente fala bem bonita né? assim legal né? como não gostar né? de estar dividindo um espaço com ela né? e é só uma coisinha assim que eu queria deixar pra gente que é uma também né? que é pra gente levar no coração principalmente as mulheres negras né? e as pessoas negras né? que estão nos escutando é o pensamento de Bell Hooks quando ela disse que o amor cura né? e pra gente que historicamente não tem acesso a esse amor e que pra muitas mães foi tão difícil de demonstrar esse amor de beijo de abraço ou pra homens negros ou pra mulheres negras porque a vida tenta nos embrutecer né? e quando a gente segundo Bell Hooks se permite amar e receber amor né? a gente se cura e o racismo é uma questão assim que nos deixa muito feridas né? muito feridos feridos no coração então que a gente possa né? propagar o amor ela dialogava muito Bell Hooks embora ela seja dos Estados Unidos ela dialogava muito com Paulo Freire e aí também né? como ele dizia né? essa questão da amorosidade amorosidade na educação amorosidade nas nossas relações né? tratar bem acolher a diferença acolher a nossa igualdade e né? assim sempre estarmos nos comunicando então que a gente aprenda né? que o amor cura realmente maravilha Iris nos nossos minutinhos finais quero também que você aqui estando conosco conheça o nosso café com sanfona né? nós vamos chamar nossa querida Leleca Costa né? que já está aqui a postos com a sua sanfona e que além dessa artista maravilhosa que é né? é também a pessoa que está à frente da diretoria de cidadania e diversidade né? que vem acompanhando todas essas nossas discussões e participando também da formulação das nossas políticas e que a gente encerra né? com o café com sanfona quero já que você receba de todas nós né? a caneca do quem pode é elas tá? e a gente tem de verdade aqui um cafezinho pra encerrarmos com o café com sanfona então beijo grande pra todas as pessoas que nos acompanharam até agora tá? e que aguardem o nosso próximo podcast boa noite boa noite a todos que estão nos assistindo nos acompanhando boa noite boa noite boa noite boa noite obrigada por ter aceitado o convite eu que agradeço foi muito maravilhoso muito assim a gente fica hipnotizado com eles falando é muito boa é maravilhosa então vamos lá né eu vou como eu sempre mudo a ordem hoje eu vou começar com o cordel e a música eu vou ensaiar ao vivo porque eu nunca toquei ela né? é ao vivo ensaiar ao vivo vamos lá quer uma agulha? quer então deixa eu passar pra você aí é sirva a nossa convidada eu não vou me arriscar não porque eu tenho um pouco nervido de coordenação vamos lá gente mesmo eu sendo preto ou retinto você não tem o direito de vir com o seu preconceito diminuir meu sentido mesmo inventando motivos dizendo que eu me pareço com um bandido ou um ladrão não vale a perseguição e me xingar com ofensas me tratando com diferença com total desigualdade anulando minha vontade infringindo os meus direitos só conhece o preconceito quem sofre ele na pele e já falando de pele vamos falar da nossa cor que aqui se branco não for já nasce sofrido desfavorado e oprimido pela faca do racismo que querem fazer do preto além da escuridão manter uma escravidão disfarçada de emprego tratando de qualquer jeito fingindo ser natural mas na classe social só branco quer ter direito aonde tiver um preto tem que ser um empregado mas vale um ditado respeite minha cor pois eu me dou o valor devido e merecido e por qualquer que for motivo não vou aceitar suas ofensas vou lutar contra a diferença em busca da igualdade pois numa sociedade que vive democracia precisar ter etnia tomada de muito respeito então pegue o seu racismo e lave ele com sabão para ver se ele fica branco mesmo ele sendo expressão e se ele não mudar de cor você muda seu repente pois independente de cor nada muda o valor que tem no interior da gente isso é uma reflexão para mostrar que a igualdade é uma realidade presente nessa nação uau agora vamos ensaiar né eu quero que vocês batam assim 3 shotinho 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 eu quero ver a coordenação motora agora o pessoal aí do bastidor pode ajudar 1, 2, 3 1, 2, 3 é pra bater 2, 3, 2, 4 1, 3, 4 meus olhos coloridos me fazem refletir 2, 4, 5, 6, 7, 8 eu estou sempre na minha e não posso mais fugir 3, 5, 6, 7, 8 meus cabelos enrolados Todos querem imitar Eles estão baratinados E também querem enrolar Sarará Crioulo Sarará Crioulo Sarará Crioulo Sarará Crioulo Sarará Crioulo